Hoje é dia de 380 e eu vou apresentar todos os modelos nacionais disponíveis aqui no Brasil nesse ano de 2023. Então se prepara que o vídeo vai começar. Com as diversas dúvidas e incertezas dentro do tiro esportivo e também em relação aos calibres permitidos aqui nesse ano de 2023, muitas pessoas começaram a se interessar pelo calibre 380, mas ficam em dúvidas entre todos os modelos nacionais disponíveis aqui no Brasil. Dessa forma, para ajudar a responder todas essas dúvidas de vocês, no vídeo de hoje eu vou apresentar todas as pistolas nacionais no calibre 380. E além de mostrar todos os detalhes, eu vou falar também sobre a filosofia de uso de cada um dos modelos. Começando pelo primeiro modelo da nossa lista, que é a Embel 380 GC-MD2. Uma pistola na clássica plataforma 1911, toda construída em aço carbono e com cano de 5 polegadas forjado a frio, o que aumenta bastante a sua resistência e durabilidade. Sem contar que o cano de 5 polegadas vai permitir um excelente aproveitamento dos gases nesse calibre, porém devido ao tamanho maior e construção toda em aço, essa é a maior e mais pesada pistola dessa lista. Dessa forma, não é o modelo indicado para o porte velado. Mas o ponto positivo do peso maior é a menor percepção de recuo durante os disparos, o que ajuda bastante nos agrupamentos. E como os carregadores dessa pistola são bifilares, o cabo vai ser maior e vai ser mais indicado para pessoas com mãos grandes. Em relação à segurança, essa é uma pistola muito segura e confiável, com trava de percussor, trava manual externa e também trava de empunhadura. Sem contar que alguns modelos possuem a opção de um sistema armador e desarmador do cão. Essa é uma pistola que vai ser mais que perfeita para a prática do tiro esportivo e também para a defesa residencial, permitindo inclusive a instalação de uma lanterna no trilho frontal. Se tu curtiu esse modelo, mas achou grande demais para a tua aplicação, a próxima pistola chega para resolver esse problema. A pistola Imbel 380 GC-MD1, que segue o mesmo padrão do modelo anterior, porém é menor e mais leve, permitindo a aplicação no porte velado e também no tiro esportivo e defesa residencial. Mas por ter um cano menor e ferrolho também menor, essa pistola não possui trilho para a instalação de lanterna. Mas o aproveitamento dos gases também é muito bom e oferece uma excelente precisão. Não é à toa que essa é uma das pistolas mais populares da Imbel até os dias de hoje. Ela também possui carregadores bifilares e o cabo também é maior, o que pode incomodar um pouco durante o porte velado. E é aí que nós chegamos ao terceiro modelo dessa lista que é mais que perfeito para essa aplicação. A pistola Imbel 380 MD1N, que possui as mesmas características do modelo anterior, porém com carregadores monofilares, tornando o cabo muito mais fino e confortável durante o porte velado. Sem contar a operação mais fácil para quem tem mãos pequenas. Porém, o ponto negativo dos carregadores monofilares é que eles reduzem pela metade a capacidade. Dessa forma, eu recomendo esse modelo somente para aplicação no porte velado e também treinar ainda mais as trocas de carregador para deixar esse equipamento sempre pronto para a utilização o mais rápido possível. E depois desses modelos da Imbel na plataforma 1911, agora nós chegamos nos modelos da Taurus. Começando pela clássica PT-59, uma pistola full size com cano de 5 polegadas e na plataforma Beretta, que já faz sucesso há várias décadas aqui no Brasil, por ser extremamente segura e confiável. Com uma construção muito robusta em alumínio e ferrolho em aço, essa pistola é muito precisa até mesmo em distâncias maiores. Diferente dos três modelos anteriores, essa pistola funciona em ação simples e também em ação dupla, com sistema desarmador de cão na trava externa de segurança. E além da versão oxidada, ela também está disponível com acabamento em inox, o que aumenta bastante a resistência contra a ferrugem. A PT-59 é mais que perfeita para o tiro esportivo e também para a defesa residencial. Mas, por ser grande demais, ela não vai ser a melhor opção para o porte velado. Para essa função, nós chegamos ao próximo modelo da nossa lista. A PT-58, que é sucesso de vendas aqui no Brasil desde os anos 2000. Essa pistola segue os mesmos padrões do modelo anterior, porém é menor e mais leve, podendo servir também para o porte velado. Não é à toa que muitas pessoas utilizam a PT-58 no porte velado até os dias de hoje. E ela também está disponível com acabamento em inox. Mas, apesar de ter o cano menor, ela também é muito precisa e vai servir muito bem para a defesa residencial e também para algumas modalidades dentro do tiro esportivo. O próximo modelo da nossa lista é a primeira com corpo em polímero, o que vai reduzir bastante o peso e também tornar mais confortável durante o porte velado. A pistola TH-380, com cano de 4 polegadas e pesando 790 gramas. Muito leve quando comparamos com os modelos anteriores. Essa é uma pistola que surgiu para substituir a linha 800 da Taurus em uma plataforma mais moderna, segura e confiável. Essa pistola possui cabo ergonômico e backstraps intercambiáveis, além do retendo carregador ambidestro, acabamento em tenox e miras em tritium, facilitando bastante a utilização em ambientes de baixa luminosidade. E esse modelo também possui trilho frontal para instalação de lanterna. Todas essas características tornam a TH-380 mais que perfeita para a defesa residencial e também para o porte velado. Além, claro, de servir muito bem para a prática do tiro esportivo. E por fim, a última pistola nacional no calibre 380 é a mais leve de todas e de uso exclusivo no porte velado. A pistola 838C, com cano de 3,5 polegadas e pesando apenas 690 gramas. Essa é uma pistola de fato muito compacta e muito confortável durante o porte velado, com uma excelente capacidade e também ergonomia durante a operação. E diferente dos modelos anteriores de uso exclusivo para o porte velado, a 838C possui um pequeno trilho que vai permitir a instalação de algumas lanternas. Porém, essa é uma pistola que, na minha opinião, é de uso exclusivo para o porte velado, sendo bem difícil de utilizar no tiro esportivo devido ao tamanho menor do cano. E essas são as pistolas nacionais no calibre 380 que estão disponíveis atualmente na data de gravação desse vídeo aqui no mercado nacional. Eu espero que esse vídeo tenha respondido todas as dúvidas de vocês, mas se ficou alguma coisa em aberto, não esquece de deixar aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu curtiu, não esquece de agora mesmo deixar aquele like, de comentar aqui embaixo, mandar para os teus amigos e também, se essa é a tua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e não esquece de se inscrever aqui no canal. Então é isso e até a próxima!